Não concordo com o que foi dito pelo Rodrigrinho dos Travessos, que cantores que são nichados, que não fazem sucesso nacional, que não ultrapassam a barreira do nicho musical, como por exemplo, o brega, o forró, o pagode, que não ultrapassam essa barreira e só apenas fazem sucesso nichado dentro do seu nicho, não podem ser levados para o Big Brother para cantar lá. Na verdade, na verdade é o seguinte, sempre no Brasil houve a nichação de sucessos. Houve um tempo que era só música sertaneja, primeiro foi um tempo que foi só o rock nacional, depois foi um tempo só do pagode, só do axé da Bahia, e são os sucessos chamados templos das ruas nichadas. Claro que o tempo da tarde já está conseguindo sair dessa barreira, as bandas de forró conseguem começar a gravar discos independentes e começamos a quebrar essa barreira. Hoje em dia realmente a gente ouve de tudo por pouco, mas sempre os grandes sucessos são nichados, isso por causa de barreiras criadas pelas rádios, pelas rádios nacionais, principalmente com sede em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas ele está errado, porque ele mesmo fez sucesso nichado, apenas o pagode. Foi conhecido no Brasil inteiro, beleza? Foi conhecido no Brasil. 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 Foi conhecido no Brasil.